Zumbis são criaturas que ficaram muito populares no universo nerd, mas com tanta informação, com tantas produções de mortos vivos sendo feitas, fica difícil separar com o jogo do trigo. Mas é pra isso que eu estou aqui, pra te indicar os melhores filmes de zumbi pra você assistir. Oi, eu sou a Caraca Doce, e já me muito bem-vindo, Jane Geek. E no meio do terror, eu não poderia deixar de falar deles, os zumbis. Pode falar, seria uma ótima zumbi, hein? Como a critéria, eu decidi que eu não irei incluir aqui os filmes de comédia com zumbi, porque aí eu acho que é outra história, então fãs de zumbi lá no dia tamo junto, mas não é nesse vídeo que eu vou falar desse filme. Então aqui só os mais terrorzão, podendo ter uma ação e um drama aí no meio do caminho. E o outro critério que eu escolhi foi só o meu gosto mesmo. Antes de começar o canal, eu quero que esse mês tenha a Semana do Terror, com vídeos todo dia, do dia 25 até dia 31 de outubro, com vídeos temáticos aí do terror. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder essa semana que vai ficar assustadoramente com o lugar. Ai, gente, que piada ruim, desculpa. Vamos voltar pros zumbis. Começando a lista com o oitavo lugar, Hack, um filme de 2007 que vai acompanhar uma jornalista e o seu cinegrafista filmando a rotina dos bombeiros inicialmente e depois um furto de zumbis dentro de um prédio onde eles vão ficar trancados. Na real, na real, não são exatamente zumbis. É só um vírus que se espalha, um vírus de raiva, que os sintomas se parecem muito com o que a gente conhece de zumbi. O filme é do estilo found footage, que nada mais é do que quando os próprios personagens gravam o filme, né? Meio que entre aspas. Mas a câmera é de conhecimento deles. Eu gosto muito desse estilo e eu acho que isso contribuiu pro desespero e a sensação de claustrofobia que a gente tem com esse filme. E eu não me lembro de nenhum outro filme de zumbi nesse estilo. O filme é muito bem feito e vai no mais crescente até chegar no clima de si com cenas extremamente assustadoras e sufocantes que eu não esperava. São quatro filmes no total, mas eu só assisti os dois primeiros e dizem que nem vale muito a pena os dois últimos, que cai muito à qualidade. Mas os dois primeiros têm muita aflição, apesar da gente não conseguir se apegar muito aos personagens. Eles são bem legais e valem a pena. Valeu a pena! E, e... O sétimo lugar fica com o recente Hashtag Alive. Sim, o filme tem hashtag no nome. É um filme sul-coreano que se comunica muito com o que a gente tá vivendo esse ano de pandemia e quarentena. E no filme uma pandemia começa meio que do nada e um garoto que tá sozinho em casa, sem muitos mantimentos, fica ali em quarentena, fica trancafiado, enquanto que o mundo inteiro tá pegando vírus e ficando louco. A maldade do uso da internet e das redes sociais eu achei bem interessante nesse filme. O roteiro, ainda que não seja perfeito, eu achei que foi bem montado. E as atuações também são bem consistentes. Eles conseguem passar as nuances aí de fome, desespero e também os momentos, pequenos momentos de felicidade, enquanto eles estão trancafiados lá nas suas próprias casas. É um filme que trabalha muito mais com os vivos do que com os mortos. Os zumbis são meio que o pano de fundo desse filme. São a ameaça principal, mas ainda assim não são o foco. O foco é mais a quarentena, né, e o desespero de sobreviver e tudo mais. É um filme bem legal de se assistir, apesar de não ter tantas cenas de ação como é comum nesses filmes. Em sexto lugar, um filme britânico de 2002 chamado Extermínio, ou 28 Days Later no inglês, que é um título que faz mais sentido pra história, já que a maior parte do filme se passa 28 dias depois de um cara, o protagonista, acordar de um coma e encontrar a Londres totalmente vazia e evacuada. Sem entender nada, ele vai acabar descobrindo que um vírus se espalhou e infectou milhares de pessoas, transformando todo mundo em seres raivosos. Nisso ele vai encontrar com outras sobreviventes e juntos eles vão tentar chegar num campo militar que mandou uma mensagem, num sinal de rádio, em que dizia que lá onde eles estavam, estavam livres de zumbis. Esse é um filme que surpreende mais pra segunda metade da história, porque faz a gente pensar em quem são os verdadeiros monstros. E como eu falei, a maioria dos filmes de zumbi, né, basicamente todo filme de zumbi, tem uma crítica social por trás, mas eu gostei muito da abordagem que foi feita, da forma como foi feita nesse filme, vale muito a pena. E agora o quinto lugar, Rampan, ou Desenfreado, como foi traduzido na Netflix. Esse filme é perfeito pra quem gostou da série Kingdom, que eu já falei aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não assistiu esse vídeo. E as duas histórias são muito parecidas, né, o filme ele é sul-coreano, medieval, da era J-sun e com zumbis, que são os mesmos elementos da série. Mas a origem da pandemia e algumas coisas também diferem ao longo da história e do filme pra série. O filme também exagera em algumas coisas, tem algumas cenas que cruzam um pouco a linha da veracidade dentro da história, mas fora isso o filme é muito bom. Eu fiquei desesperada do início ao fim. Sobre a trama, o herói, né, é o príncipe guerreiro, que chega e já tá começando aí a epidemia, mas ele, no começo ele é meio fanfarrão, mas depois a construção dele, a evolução dele é muito bem feita. E o filme não é só sangue, violência e cenas de luta, que por sinal são muito boas, né, tanto corpo a corpo quanto de espadas e armas de fogo. Mas na história também temos brigas de poder, golpes, intrigas políticas que só aumentam a atenção de quem tá vendo o filme. Eu encontrei por acaso, mas foi um achado esse filme, ele é muito bom, vale muito a pena, ele tá disponível na Netflix. No quarto lugar eu dei uma roubadinha e coloquei uma trilogia, mas pra dizer que é só um, vamos de Despertar dos Mortos, de 1978, do mestre George Romero. Romero é considerado o pai dos homens, não por ter criado Os Mortos e Vivos, porque já existiam filmes antes dele, mas por ter popularizado e modificado a forma como essas criaturas eram mostradas nos filmes. Na trilogia e em outros filmes do Romero também, é muito comum encontrar críticas sobre o consumo, preconceitos e outros tipos de reflexões de nós enquanto sociedade. Eu falei de Despertar dos Mortos, que é o segundo da trilogia e o meu favorito. E nesse filme a gente tem um grupo tentando sobreviver dentro de um shopping, foi feito até um remake em 2004, chama Madrugada dos Mortos, muito bom também. Mas o interessante desse filme é a crítica fortíssima ao consumismo, e eles falam até que os homens teriam memórias e iriam para os lugares que lhe eram familiares, esse lugar seria um shopping. E tem muitas cenas de diálogos muito bons. São filmes antigos, mas que conversam muito ainda com a sociedade atual, e apesar dos efeitos pobres, muito pelo orçamento baixo e pela época, o Romero consegue nos trazer filmes que são divertidos de assistir, com cenas também bem nojentas, e com coisas que fazem a gente refletir. Uma curiosidade é que o primeiro filme da astrologia, A Noite dos Mortos-Vivos, foi o primeiro filme de terror com protagonista negro, e esse filme lucrou 250 vezes mais do que o orçamento que ele tinha. São filmes que com certeza marcaram, e a grande desmarcadora maioria dos filmes de zumbi, que vieram depois, se inspiraram no Romero, e alguns fizeram um trabalho tão bom, mas tão bom, que pra mim superaram o mestre. E é aí que eu entro no top 3. Em terceiro lugar, vamos de Eu Sou a Lenda, adaptação do livro de mesmo nome, do Richard Matenson. Essa história, inclusive, foi uma das inspirações do Romero, também. Mas, o que eu tô falando aqui, é o filme protagonizado pelo Will Smith. O filme aposta num drama muito bem construído, onde um cientista é o único sobrevivente de uma praga que transformou todo mundo em zumbi. Enquanto procura por sobrevivência, ele também tenta achar curos no seu próprio sangue, que é imune. O filme tem ótimas cenas de ação, e outras bem emocionantes, quem viu, sabe do que eu tô falando. É um filme muito bem feito, misturando terror com ficção científica e elementos de outros gêneros também. E uma atuação impecável do Will, que talvez seja uma das melhores atuações dele. E em segundo lugar, um filme que poderia ficar em terceiro ou segundo, tanto faz, eu acho que ele é no mesmo nível aí de Eu Sou a Lenda, então tanto faz ficar em um lugar ou outro, que é Guerra Mundial Z, também protagonizado por um ator famoso, o Brad Pitt. E aqui o que eu acho interessante é quando eles descobrem como sobreviver a essas criaturas, é diferente de todos os outros filmes que eu já vi. A história frenética acompanha o ex-agente da ONU, o Jerry Laney, que é convidado pra descobrir a origem, né, o paciente zero de toda essa epidemia que tá transformando todo mundo em zumbi. E os zumbis aqui são super rápidos, as cenas deles se amontoando, mano. É muito bizarro, é louco, é desesperador. E até em cenas que não tem tanto zumbi, também é assustador. O filme é ligado o tempo inteiro no 220 volts, até em cenas que teoricamente seriam mais calmas, tem uma atenção ali que te prende até o fim. Enfim, esse é um filme que já é bem famoso aí, mas se você ainda não assistiu, fica aí a dica. E agora eu quero ver qual que você acha que é o meu filme favorito de zumbis, o primeiríssimo lugar dessa lista. Eu não sei se é meio óbvio, mas deixa aqui nos comentários se você adivinha ou não, mas seja sincero, hein? Pra mim pode ter sido muito difícil organizar e montar essa lista, mas em primeiro lugar eu nunca tive dúvidas. Não poderia ser outro além de invasão zumbi. É uma produção sul-coreana e eu devo dizer que os zumbis coreanos são os melhores, então sempre que tiver uma produção do gênero, fica de olho porque provavelmente vai valer a pena, tanto que nessa lista aqui teve três da Coreia do Sul, né? Em invasão zumbi a gente tem uma epidemia rolando na Coreia, mas a nossa visão vai ser reduzida pra dentro de um trem que tá indo pra Busan, a única cidade que não foi infectada por esse vírus. Os personagens principais são um pai e uma filha que vão fazer de tudo pra sobreviver em meio a esse caos. O filme tem cenas de ação incríveis, com um zumbi muito doido também. O roteiro é impecável e eu sou completamente pissurada nesse filme. Se você ainda não assistiu, tem na Netflix e com certeza é a melhor que lida quando se trata de filmes de zumbis. Ah, e o filme já tem uma sequência também que já foi lançada, mas não sei como que chega, se chega na Netflix, mas tomara que chegue logo. E cara, o que eu acho mais incrível nessa temática de zumbis, é que quando você acha que já saturou, não tem como inovar e fazer outros ótimos filmes, vem alguém e fala, eu sou uma brincadeira pra você? E aí a gente acha mais um filme bom com mortos vivos. Enfim, me conta também o seu favorito, se ele entrou ou não na lista, de repente eu ainda não assisti e perdo de indicação, então deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo, um beijo, tchau!